Uma coisa pra vocês, o apresentador Faustão, ele passou pela cirurgia de transplante de coração na tarde de ontem. Ele estava, gente, internado aí desde o dia 5 de agosto com um quadro de insuficiência cardíaca que vem se agravando desde 2020. E de acordo com a equipe médica, o procedimento durou aí em média duas horas e meia, né? E foi um sucesso, graças a Deus, né? Que coisa boa. E a gente fica muito feliz, né? Que Deus abençoe o Faustão, né? E as pessoas que esperam também, né? Por um transplante. Tem muita gente na fila de espera. Não é fácil, né, minha gente? Tá ali sabendo que você precisa, né? Pra ficar vivo, né? Daquele, de repente, daquele fígado, daquele coração, daquele... sabe? E aí você saber que alguém, uma hora, de uma hora pra outra, vai fazer essa doação e vai chegar a sua vez, nossa, não tem, assim, coisa melhor, não é verdade? E aí o Faustão, graças a Deus, conseguiu, né? Fez aí o seu transplante, deu tudo certo. Assim como muitas outras pessoas conseguiram, graças a Deus. E, infelizmente, algumas outras ainda não conseguiram e passam por situações bem tristes, né? Mas eu vou ficando por aqui...